Ah, briga, briga é bom demais. Treta, 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 treta. Mas tem nosso querido Graviola também. Tem, ele mesmo. Chama a vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E nesse vídeo vamos conversar sobre a briga entre Maldo Cedar e Pegueiga e Benjamin Bach e Rodrigo Dunci, que é o divulgado do Flamengo, os torcedores do Flamengo. E também de Pepe Guardiola na Seleção Brasileira. Quem diria, hein? Com pedidos de dinheiro e tudo mais. Mas, antes de tudo, quero dizer que esse vídeo é o ofensivo da nossa loja da Centauro. E, vamos lá, 30% de cupom no cupom Adidas. Tem, tem produtos da Adidas, tá bom? Você não ouviu errado. 30%, Adidas 30. Produtos entregues pela... Produtos entregues pela Centauro. Produtos da Adidas lá na Centauro. Então, não se esqueça. Adidas 30. Tá bom? Quem já tava no grupo... Quem já tava no nosso grupo do Telegram já sabia. Já tinha recebido. Teve um Fila 30. Sim. 30% dos produtos Fila aqui, ó. Tinha tênis de... Tinha até mais, tá? Porque tinha tênis de até 70%. Tinha tênis de 300%. Então, é importante você fazer parte do nosso Telegram. Você tá perdendo aí. Mas agora, se você não faz parte, mas quer pegar esse baita cupom, Adidas 30 na Centauro... Escuta a bula essa corna. Exato. Aproveita e corre também, que até quando vai ficar esse cupom? É, então vai lá. E o link do grupo do Telegram também tá aí no primeiro comentário fixado também. Beleza? Vamos lá. Vamos começar primeiro pro Pepe Guardiola, que é mais pronto. Pepe Guardiola, porque a gente foi surpreendido aí com uma notícia do vice-presidente da CBF hoje, que disse que foram atrás de Pepe Guardiola pra ser o sucessor do Tite, porque sabe que depois da Copa o Tite vai largar a mão da Seleção Brasileira. Sim. E aí foram atrás do Guardiola. Então não fala, pô... Quem falou isso aí foi o vice-presidente da CBF. É, exatamente. Foi o impossível, né, meu? Sim. Mas não. Falou que o Guardiola até aceitou aí ser o técnico da Seleção Brasileira, mas... Tem a vírgula, né? Sim. Tem o porém. Mas ele queria 24 milhões de euros por ano aí de salário pra pegar o cargo do Tite. E a CBF falou, pô, não tem dinheiro? Não tem. Não tem dinheiro? É complicado? Se a CBF não tem dinheiro, imagina, sei lá. A CBF que tem um... Acabou correndo, né, popularmente, como se a CBF pagasse pros clubes pela colocação do Campeonato Brasileiro. E a CBF, obviamente, resolveu assim, ah, não vou desventir não, porque fica bom pra mim. É. Afinal, a CBF não paga pra ninguém pra premiação de colocação em Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro é o dinheiro da televisão que é repartido pela posição do Campeonato Brasileiro. Que eu acho muito justo, inclusive. Lógico. Que é dado a premiação geral. Então eles pegam lá, 30% é pra isso, 40% é pra aquilo, 30% é pra colocação. Então é isso. A CBF não paga ninguém. Ela simplesmente não desmente essa informação. Aí te pergunta, a CBF tem que ficar... é uma organização que precisa lucrar? Ficar guardando dinheiro? Porque quanto que é arrecada por ano a CBF? Mais de bilhão? Pois é. E aí não pode pagar aí por ano 135 milhões pro Guardiola? É lógico, é muita grana. É, muita grana, mas é o... ué, mas qual que é o maior produto da CBF? Exatamente. É a seleção brasileira. É lógico, tem aquela tudo. Ah, mas vai trazer o estrangeiro. Gente, não passar dessa frase. Não. Porque, cara, assim, se a Altec tá disposto a trabalhar e nem acha que tem que ser só o Guardiola, o único nome... Não, você tem que atrair os melhores. Não é a melhor seleção do mundo. Exatamente. Então você tem que atrair os melhores. Ah, ele vai trabalhar muito menos. Mas, mesmo assim, ele vai ter que trabalhar. E outra, você acha que também não... Pô, a seleção brasileira com o Guardiola treinando traria outros olhares, mais patrocínios também. Tem que ver tudo isso aí. Eu acho que seria interessante demais. Você imagina o tanto de talento que o Brasil vai ter nos próximos ciclos aí? Uhum. O Guardiola tomando conta, cara? Fora que, assim, o Guardiola, obviamente, vai ter que abrir o olho pro futebol brasileiro de outra maneira. Mesmo que a maioria dos jogadores convocados joguem no futebol europeu, ele vai ter que olhar pro futebol brasileiro também. Às vezes até pro produto futebol brasileiro daria um up. Daria um up. Não dá pra simplesmente ignorar, não. E outra, é... É caro? É caro. Mas... Já estamos falando de 20 milhões de euros por ano, cara? Mas, assim, num motor de 20 milhões de euros por ano, 24... Mas, então, o ACBF arrecada tudo isso aí pra gastar em quê? Entenda toda a história. Além disso, os outros nomes são cotados. São do Dorival Júnior... O Caio Ribeiro falou que é a informação dele. O Mano Menezes, o Adressante, né? Já fechado. É, ele falou que não é palpite, é a informação dele. Sim, então, assim, cara... A gente falou que até o Diniz agrada, viu? Até o Diniz agrada, então, assim... A gente tá botando nomes de proporções totalmente... Diferentes. Diferentes, entendeu? Você sai de Guardiola pra Dorival Júnior aí, com todo o respeito ao Dorival Júnior, não sai na foto, né? Eu nem acho o Dorival maior... O Dorival... O Guardiola o melhor técnico da história, mas é um doce. Não, não, é. Mas o que tem a disposição hoje é um dos melhores. É. E eu... Ai, o que que o... O Guardiola só ganhou uma Champions, tá, mano? Todo mundo fala bem do Bielsa, e o Bielsa ganhou nada perto do Guardiola também. Mas se eu pudesse escolher Guardiola e Klopp, eu acho que o estilo do Klopp na seleção, seria maneiro. Eu também gosto do estilo do Klopp, mas eu não desgosto do Guardiola. Não, eu acho que não, pô. Outra. E vai encaixar numa seleção que encaixaria, porque talento é o que não falta. Exato. Bom, é isso, tá bom? Outro negócio desse vídeo é a briga entre o Benjam e o Malu César, que acabou... Acabou aumentando, porque ela começou com uma fala do Benjam. Começou no Twitter, que é o pior lugar do mundo, é o lugar mais tóxico do mundo. É tóxico, cara. Deu o Elon Musk, aguenta a margem, quer passar por outro. Você dá um peido lá, tipo o Benjamin Bach, que tava dando um peido lá, o cara começou a falar de Flamengo. Sim. E aí o Benjam ensinou que... Nominalmente, ele não cita o Flamengo. Exato. Você que vai achar isso claro, tá? Aí, numa dessas conversas que não leva a nada, o Benjam deu a entender, ah, teve time que caiu em 2013. Só não caiu. Porque você sabe como. É. Aquela vez da portuguesa. Da portuguesa. Ele não citou o Flamengo. Mas tem o Flamengo e o Fluminense envolvido. Exato. Mas, vamos lá. Obviamente, tudo que você fala no Twitter, cara, você fala assim, ó, o Pelé jogava muito no Twitter. Vai ter um cara que vai se ofender por você não falar do Messi, porque, ah, mas o Messi é muito melhor. Outro dia, eu não sei o que, eu falei assim, bom, eu falei assim, bom, na minha opinião, a revelação do campeonato devia ser o Vitor Roque. Porque o Endic jogou sem jogar. Porque o Endic jogou... Não, mas o Endic é muito melhor. Eu falei assim, não entrou nesse mérito do Endic ser melhor ou pior. Não, não. Eu acho o Endic mais talentoso. Mas é injusto pra quem jogou o campeonato todo. E não sei o que. Aí já vira. Não, você tá menosprezando, entendeu? Tudo é maximizado como se fosse a maior ofensa pessoal de todos os tempos e tal. Ontem mesmo, tava assim, fala aí uma revelação do seu time que não deu certo. Aí eu falei, a minha já enxerra. O cara ficou puto porque eu não falei o Neilton. Falei, meu irmão, é a sua opinião, pô. E também não tá errado. É, tá errado. Mas dane-se. O hype do Jean Scherer era muito maior, cara. Claro, desde pequeno. Tá com o Neymar e o Gabigol na foto. E o Gabigol na foto. É. E aí eu falei assim, aí eu falei, quer ver como você tá errado? O Jean Scherer era falado como o novo Pelé. O Neilton foi o novo Neymar. É o White Pelé. Pô, meu irmão, para, cara. É o Pelé de olhos claros. Entendeu? Mas é tudo maximizado. Então, maximizou até dado momento em que a crítica veio do Mauro César. Aí começou. E, velho, uma boa. E, ó, eu nem acho que o Mauro tá errado nessa história aqui, hein? Primeiro, aliás, antes do Mauro César foi o Rodrigo Dunsch. É, porque o Ben já põe, daí o cara já marca o advogado do Flamengo. É, o Flamenguista, algum, tô falando todos, né? Mas já vira ídolo, é o advogado. Não, Rodrigo, olha só isso aqui. Tipo, o senhor, meu irmão, o Icky. É o Chum chamando o Icky pra briga. Icky! Toma providências aí pelo nosso mingão. É, tipo, o cara tem que brigar na justiça com uma opinião, velho. É uma opinião, cara. É, pode ser uma merda? Pode. Você tem que ter opinião merda, tá? Mas, é... Ai, ai, o advogado, vem aqui, ó. Olha só. Olha só os impropérios que ele está dizendo. Eu acho que ele quis falar do Flamengo. Também acho. Mas ele poderia estar falando do Fluminense também. Podia. Podia. O fato é que ele reverberou pro Flamenguista e tal. O Rodrigo vai lá e responde. O Ben já já dá na lata. Fala assim, não vou dar palanque pra otário. Pronto. Assim como o Borchá falava, não vou dar palanque pra otário. Exato. Acho que ele meteu isso até no Instagram dele. Meteu. Aí depois, né, o Ben já saiu bloqueando geral, tá? Bloqueou geral. O Mauro César se manifestou. O Ben já depois falou assim, que um cidadão queria adquirir o asco e foi conversar diretamente no WhatsApp. Nojinho. Nojinho. Tudo que eu tinha pra falar que eu acho dele, eu falei no WhatsApp. E depois, e depois, tá aqui pra não dizer, eu vou dar a aspas. Primeiro, Mauro César, primeiro, insinuação falsa, vírgula. Desmascarada e como deve ser. Aí o Mauro César falou certo. Insinuação. Ele não falou, tipo, ele não disse o que era o Flamengo. Tá certo. Desmascarada onde e como deve ser. Ponto. Agora, uma versão fantasiosa, abre parênteses, quanta criatividade, sobre diálogo no WhatsApp. Quando, lá desafiado a argumentar, não foi capaz. Não reconhece o erro e atribui a outros a responsabilidade pelo que diz. Que coisa feia. Mauro César peguega, tá? Aí o Rodrigo Dunsch, que é o advogado, respondeu, porque o Mauro César bloqueou as respostas. Só responde quem segue. Quem vota o César segue. Mauro, agressividade é arma de que não tem argumento. Esse aí já está cancelado. Antiflamengo não tem vez comigo. Abraço e sempre rubro negro. Eita! Eu gosto da briga, tá? Aí o Ben já falou que ele só faz isso porque ele gosta de like. Sim. Né? Gosta de engajamento. E depois saiu a notícia aí que o Flamengo vetou qualquer participação de atletas do Flamengo nos programas do ARN SBT. Muito triste, vai fazer falta. Cara, sabe aquele negócio assim? Também acho que é tudo besteira. Que é de notícia de todos os lados envolvidos. Desde o Ben já, aos torcedores que ficaram marcando advogado, o próprio advogado, o Mauro César que entrou no meio. Mas assim, numa boa, o menor dos problemas aqui é o Mauro César, tá? Porque tem gente que fala, ah, é o Mauro César. O Mauro César não fez mais. Ele foi ali, talvez ele tenha se doido e explicou ali e falou, ah, você está falando merda. E ele tem todo o direito, tá bom? Tem. Mas se todo mundo gosta de maximizar o que o Mauro faz, aquele tá totalmente certo, velho. Tá na dele, tá na dele. Ele comentou o que ele acha que cabe e ele tem todo o direito disso, tá? Porque, querendo ou não, por mais que eu tenha citado manualmente quem começou isso aí tudo, foi o Ben já, tá bom? Ele começou. Mas também dá muita cor na coisa. Agora sim, dá demais. Olha, e eu sou um cara que responde às vezes, hein? Agora, comparado ao Ben, eu sou eu, ó, sou uma formiguinha de tamanho e de proporcionalidade do que ele fala aí também, tá? Você fala, Flamengo é feio? Ixi! Pronto, meu irmão. Ou, eu não gosto de tal jogador do Flamengo. É, você não sabe de nada, você não acompanha. Não para de falar do Flamengo porque dá engajamento. Mas é verdade também, mano. Dá engajamento, assim, como o Corinthians também dá. Não, mas às vezes o cara nem faz pensando inteiro em engajamento. Ele fala porque é um assunto que tá ali, tipo, teve o Gabigol todo mundo reclamando. Você fala, não é porque quero falar do... O Flamengo, é porque o assunto tava passando pelo Gabigol, por exemplo. Inclusive, o Gabriel Menino xingou o Tite na festa de casamento do Dudu. Xingou? É, Tite, Cusão, Dudu e Seleção. E ele tá lá cantando. E o Romário também. E foi convocado, hein? O Menino é o que não pode retomar de falta de chance. Foi convocado em momentos que nem merecia ainda. Exato. Foi lateral. Foi verdade. Mas é Tite, Cusão, Dudu e Seleção. E tava lá. O Belo rindo. Mas enfim, cara. Você vai falar sobre essas coisas porque elas estão no momento. E por que não falar do Flamengo? É o time que tá no momento. Ganhou o Libertadores e a Copa do Brasil. Vão falar. É normal. Tá? Ninguém vai falar do Flamengo quando tava tomando o Taka aí, jogando com o Nixon e o Gabriel no ataque. Aí a gente não fala. Não. Ninguém se importa. Quando o time tá em evidência, ele é falado. Vai falar aqui. Ai, o Santos não dá mídia. Mas quando tava o Neymar jogando lá, tá todo mundo falando. Tá aqui falando do Juventude agora. É. Já falar do Santos que tá uma bosta. Não tá. Já fala do time que tá em evidência. Palmeiras e o Flamengo. Mas é gostoso que vocês começam a tretar no Twitter. A gente consegue fazer o vídeo. O Neto tá muito blasé, hein, Neto? É. Vamos movimentar aí Copa do Mundo. Você dá umas pistoladas com alguém aí. Pra alguém te responder. Dá uma no meio do Neymar pra ver se ele voa na Copa. Se o Brasil empartar no primeiro jogo. Nossa, eu quero ver o Neto. Sim. Porque eu quero ver ele ganhar a Copa. Ele e o Galvão morreram. Ou jogou mal e ganhou. Podia ter um vídeo do Galvão brigando com o Neto saindo na mão. Nossa senhora, bom demais. E explodir isso aqui, ele viu. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Diz aí nos comentários. Os dois assuntos, né? Exato. Comenta aí. Quero saber. Faz o cu, cu, cu. Curta, comente, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo. Tchau.